E agora, minha gente, vamos entrevistar a doutora Erika Laísa, que é ortodentista, é professora, e ela vai nos falar sobre a possibilidade do tratamento de depressão e enxaqueca com a utilização do Botox. Minha gente, também pra isso? Olá, bom dia, doutora Erika! Como é que vai, senhora? Seja bem-vinda ao Cidade Viva! Bom dia! Valeu! Agora me explica o primeiro aí, vamos falar do Botox, antes de falar que serve pra enxaqueca, né? Pra depressão e tudo mais, mas o Botox já vem, é um produto muito antigo, né? Se eu não me engano, perdoe minha ignorância, que Botox era um remédio que era pra cavalo, alguma coisa desse sentido, e foi descoberto pra algumas comorbidades nos seres humanos, é isso mesmo ou é ilusão minha? Não, o Botox, ele já é, ele não é tão novo assim, tá? A utilização da doxina botulínica começou primeiro pra utilização terapêutica, pra depois, por um acaso, se descobriu a finalidade estética que melhoraria o rugas. E ele, no sentido, pra quê? Usava o Botox pra quê? O Botox, ele começou a ser utilizado pra bleferospasmos, né? Que são aqueles treinidinhos no olho, tá? Pra disfunções oculares. E aí, nessa utilização, verificou-se que melhorava as rugas em torno dos olhos e entre as sobrancelhas. Porque o Botox, o que é que ele faz? Não tem muita história do cavalo aí, não. Eu jurava que sim, tinha algum tratamento aí, animais aí, e depois que foi usado em seres humanos. Mas agora me explica uma coisa, aí o Botox veio pra tratamento estético também, primeiramente, né? Depois de tratar, aí como se fosse um problema... Primeiro, ele foi desenvolvido pra ser utilizado pra função, tá? Então, ele era utilizado para problemas oculares e por um acaso, então, começou a ser utilizado em macacos, tá? Eram testes executados em macacos. E aí, começou a observar que esses macacos estavam começando a ficar lisinhos, né? Começando a melhorar as rugas. E aí, então, o casal Carruthers, tá? O Alester Carruthers e a Jim Carruthers começaram a desenvolver os primeiros protocolos para serem utilizados dentro da estética. E como é que ele age na pessoa? Como é que o Botox age? Então, primeiro e depois a estética. A estética veio por acidente, na verdade. Olha aí. E o Botox age como na pessoa? O que é que ele age? O que é que ele faz na gente? Então, a toxina botulínica, ele vem de uma bactéria chamada Clostridium botulino e ele paralisa a musculatura, tá? Ele age causando o que a gente chama de desnervação química, paralisando essa musculatura, congelando o local onde ele é aplicado, tá? E ele também tem a capacidade de melhorar dores também. Porque esses mesmos sítios que fazem a paralisação do movimento também atuam nos mecanismos de dor. E a gente usando muitas vezes esse produto, o músculo pode ficar irreversível ou não? Porque tem um tempo, né? Se eu não me engano, são seis meses. Não, ele tem um prazo de atuação, tá? A toxina botulínica, ele pode ter uma durabilidade de dois a quatro meses. Ele é dose dependente, vai depender da dose, vai depender da localização, do tipo de músculo, porque nós temos músculos maiores, músculos menores. E as doses, elas são pensadas para cada tipo de músculo e para o que você quer fazer também. Quando acaba o efeito, você pode ficar retocando, sempre usando? Pode, pode fazer novamente sim. Pode sim, pode sim, de acordo com a indicação. Se você quer para a estética, se você quer para a função. Bem, agora a gente falou um pouco da estética, vamos falar então... E como eu falo assim, quando eu falo em função, eu falo na utilização do Botox para bruxismo, para a cefaleia, para situações de melhoria até desses quadros de depressão, que está sendo feito estudo agora. E chegando a essa questão de que ele ajuda a melhorar os quadros de depressão, tá? Então, assim, quando nós jogamos para a função, nós jogamos para esse sentido. Até para as situações de pacientes que salivam demais, porque ele ajuda a fazer esse controle salivar. Então, o Botox, ele tem diversas aplicações, não apenas para a estética. Eu costumo até dizer que o Botox, ele tem uma dimensão muito maior dentro da terapêutica do que dentro da estética. Ah, é bacana. E aí a doença mais procurada, que se cura mais com o Botox? Qual seria? Seria depressão? Dentro do consultório que as pessoas mais me buscam, dentro da parte terapêutica, é para bruxismo, apertamento dentário, cefaleia tensional e enxaqueca. Bruxismo é aquela pessoa que, quando dorme, fica mordendo com força, às vezes até quebra o dente. Você ouve o barulho, porque nós temos dois tipos de apertamento, né? Nós temos o paciente que aperta e desliza um dente sobre o outro, que é o bruxismo, geralmente percebido pelos parceiros que dormem, com as pessoas do lado, então os pais que observam os filhos, e temos aquelas pessoas que apertam o dia inteiro, no momento de concentração, no trabalho, e que às vezes esse tipo de paciente sente dor bilateral, dores no pescoço, dores de cabeça do tipo cefaleia tensional. E como é então que ele funciona no tratamento de dores de cabeça? Por que que ele chega a esse objetivo de parar a dor? E também na questão da depressão, como é que ele atua nesse sentido? Bom, dentro da dor de cabeça, ele atua inativando o glândulo trigênio, que é o nervo que nós temos na face, tá? Então, assim, eu posso dizer que o Botox não é que ele vá curar o bruxismo, ou curar a enxaqueca, ou curar a cefaleia tensional. Ele funciona como mais um, mais uma situação que você pode utilizar para melhorar esses quadros. Por quê? Porque algumas situações de enxaqueca, por exemplo, e até mesmo a cefaleia tensional, está ligada ao sistema nervoso central, está ligada também à qualidade de vida que essa pessoa leva, tá? Então, momentos de estresse, preocupação, a falta de exercícios, tudo isso vai influir. Então, tipo assim, é multifatorial, tá? Então, quando se trata daquela tensão, onde você tem seando a musculatura, o Botox, ele vai entrar lá, auxiliando nesse relaxamento e atuando na questão da dor. Mas você vai apostar todas as suas fichas no Botox? Não, ele vai ser mais um forte aliado na melhoria dessas condições. E em relação à depressão, doutora? Pronto. Quando eu falo de depressão, eu falo que na hora que você aplica o Botox, principalmente nessa região anterior da face, então a pessoa não se vê mais fazendo estímulos de rugas de braveza, de preocupação nessa área. Então, o cérebro, ele não recebe esse estímulo de contração muscular. Então, não ativa uma amígdala que nós temos aqui no cérebro, tá? Estimulando a ver a cara de braveza, a cara de zanga, entende? E também não estimula essa musculatura, o que é a mais estimulada quando a pessoa está no quadro de depressão. A senhora não acredita que vai ser mais estimulado, estimula, né? Assim, a questão da braveza, como a senhora falou. E a expressão do riso? A expressão da admiração? Isso também não vai prejudicar, não? Não, porque são músculos específicos. Quando a gente sorri, nós utilizamos mais os músculos laterais do rosto e nós não vamos aplicar toxina brotulínica nessa região, tá? É aplicado nessa região. E quando a gente sorri, a gente não faz cara de bravo, não é verdade? É verdade mesmo. É caro, assim, tem algum tratamento que a pessoa é mais acessível? Ou não? Só é aí, por enquanto, em clínicas particulares? Existem algumas situações onde o Botox é utilizado na rede de SUS, mas geralmente é utilizado mais para membros inferiores, tá? Para essas situações de bruxismo e enxaquecas, realmente são em clínicas particulares. Muito interessante, viu? Eu acho que a senhora acendeu a luz aí para muitas pessoas, principalmente que tem enxaqueca. Eu tenho muitas pessoas, muitos amigos que têm enxaqueca e que tomam diversos remédios. Chegou mais uma opção. Só um tipo de curiosidade, o Botox, ele pode ser utilizado até em situações. Crianças que andam na ponta do pé, tá? Aplica o Botox na panturrilha e o pezinho cede, apoia no chão. Então, situações onde as crianças têm rigidez muscular para poder, como crianças com microcefalia, por exemplo, que o pescoço está ali durinho, não consegue fazer a fisioterapia. Então, aplica no pescoço, relaxa essa musculatura e consegue fazer a fisioterapia de maneira adequada. Então, pode ser aplicado em situações de bexiga, né? Para retenção urinária. Então, tipo assim, ele tem uma infinidade de aplicação. Por isso que eu digo que as possibilidades terapêuticas do Botox são infinitamente maiores do que as aplicabilidades estéticas. E eu acho que é um assunto que deve ser abordado em vários consultórios e outras especialidades médicas, não é isso? Porque a senhora é dentista e está trazendo aí infinidades aí de opções que o Botox pode trazer para a senhora, né? Eu vou confessar uma coisa para a senhora. Eu tenho uma cunhada dematologista. Aí, bem no começo dela, ela foi aplicar nas pessoas e sobrou um pouquinho e não podia guardar, né? Não pode guardar o que sobra, né? Ela disse, vem cá, botar aqui em ti. Aí eu coloquei, doutora, eu coloquei na testa, né? Porque minha família já tem um risco aqui. Eu fiquei agoniado só de si. Eu queria levantar a sobrancelha, queria levantar a sobrancelha e não conseguia, minha gente. A gente tem que se adaptar também quando for usar, né? Saber que tem alguns efeitos que vai levar-se em sua vida um pouco diferente, né? Sim, isso nós orientamos o paciente, falamos que ele vai ter essa sensação, tá? Mas depois ele habitua, porque todo mundo acostuma com o que é bom, não é verdade? É verdade. Agora a senhora me fala, a pessoa rejuvenesce de verdade? Lógico, tira os pés de galinha, vai ficar mais novo, né? Sim, rejuvenesce muito, bastante. Todo mundo que faz, gosta. Bacana. O tempo está tão curto, mas eu queria me perguntar várias coisas, mas a André já está me cortando a laser. A calma que o tempo está correndo, o programa está acabando. Mas eu posso encontrar a senhora onde? Um telespectador, um paciente, pode entrar em contato com a senhora através da onde? Se quiser me encontrar, pode encontrar na Harmônica Odontologia, que fica aqui na Rua General Lages, número 1231, próximo ao Jóquen, né? Avenida Jóquen, ao lado das churrascas. Valeu. Olha, um abraço para a senhora, tá bom? Doutora Erika, mas com todo o respeito, tá bom? É verdade demais, mas a oportunidade de estar aqui é um assunto que eu acho que a população realmente deve saber mais, porque existe muito benefício. Doutora Erika, pois é, um benefício que eu estou vendo aqui, visualmente, desculpa aí, tá bom? Mas a senhora é muito bonita, tem a cara muito perfeita. A senhora faz uso de Botox, algum produto desse sentido? Sim, eu faço uso do Botox desde os 27 anos, o que ajuda a manter tudo ok por aqui. Olha, desde os 27, eu acho que a senhora deve ter no máximo 28 ou 29 anos, deve fazer pouco tempo que a senhora usa Botox. Não, pode colocar um pouco a mais aí. Valeu, mas está muito legal, é perfeito, sabia? Muito bacana. Propaganda viva do produto da senhora. Bom dia, tá bom? Boa sorte para a senhora. Até mais. Você também, Deus abençoe. Valeu, amém. Nossa, a cara da Cláudia Leite, né? Ela é linda, é mais bonita ainda, de aquela Cláudia Leite, muito mais bonita. Obrigada. Obrigada.